E nós vamos agora lá para a cidade de Limeira conversar com o repórter Vinícius Boer, que está ao vivo e mostra que mais de 12 mil famílias lá da cidade têm o direito à tarifa social de energia. Vinícius está chegando aqui, boa noite Vinícius. Vinícius, como o cidadão deve aí sociar o benefício, quem tem direito, como é que ele faz, porque é um bom benefício, né? Com certeza, Tatiana. Boa noite para você, para todo mundo. Milhares de famílias têm esse direito garantido, mas talvez não sabem que têm esse direito e podem então recorrer. Então é o nosso papel aqui na RFTV ressaltar aí todos esses critérios. têm direito a essa tarifa social famílias que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, cuja renda familiar mensal por pessoa seja menor ou igual a meio salário mínimo. Isso dá aí mais ou menos R$ 706. Segundo ponto, famílias que tenham idoso ou pessoa com deficiência que receba o benefício de prestação continuada da assistência social. Ou também para aquelas famílias que estão inscritas no Cadastro Municipal da Prefeitura, com renda familiar de até três salários mínimos, mas para aqueles casos de famílias que têm alguém com doença ou patologia que precise aí de uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos. Cada família tem direito a um benefício apenas por imóvel. Só que a Neo Energia Electro, que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica aqui em Limeira, ela ressaltou que essa tarifa social de energia não é limitada apenas para o titular da conta, vale para todos os moradores da residência. E em alguns desses casos, esses descontos que chegam até em 65%, eles já são dados de forma automática a partir de dados de clientes. Só que quando isso não acontece, a população pode solicitar por meio de diversos canais. O primeiro deles é o WhatsApp, a gente vai destacar então o número para a população, é o 19-21-22-1696. Tem também o site da empresa responsável pelo fornecimento de energia aqui na cidade de Limeira, então é o neoenergiaelectro.com.br. Tem também um telefone de 0800 para a população, ligações gratuitas, que é o 0800-701-0102. E também as lojas de atendimento, essas lojas físicas também podem ajudar aquela pessoa que quer tirar dúvida, principalmente a população mais idosa, que muitas vezes quer ter esse contato mais direto com a companhia. Vale destacar que a pessoa precisa ter o número de inscrição social, o NIS, ou o número do benefício, atualizado. Se esse número não estiver atualizado, a família, a pessoa que vai pleitear a esse desconto, precisa ir até o CRAS mais próximo, que cobre a região do bairro, para estar em dia, porque, enfim, são mais de 12.300 pessoas, famílias, só aqui na cidade de Limeira, que tem direito a esse benefício, mas ainda não começou a ter esse benefício. E a gente sabe, né, Tatiana, que em tempo de economia doméstica, que mais parece um cobertor curto, sabe, você cobre a cabeça, descobre a perna, cobre a perna, descobre a cabeça, todo e qualquer desconto ajude muito aí na economia doméstica. Eu volto com você aí no estúdio. Exatamente, Boeri, são mais de 12 mil famílias que têm direito, né, então é bom a pessoa ir atrás, você que não tem certeza se você pode ou não, busque aí, né, procure aí algum meio de comunicação que nós passamos aqui, e aproveite esse desconto. Vinícius, muito obrigada pelas informações e uma excelente noite para você, viu?